E deixa eu te falar que eu sou um nerd agora, Lorenzo. Ô, Lorenzo. Mano, você ficou muito engraçado com esse cabelo lambido aí, velho. Sabe o que tá aparecendo? Uma cebola. Lorenzo. Bom, a gente acabou de receber uma notícia de que a Universal abriu, não o parque, o CityWalk, que é a parte, tipo, onde tem restaurante. Parte do rolê. Parte do rolê. Uber, tudo bom? Foi mal, eu tava em dúvida. Não, tranquilo. Pra onde você quer ir? Então, CityWalk. Vai dar conta? Normalmente, é barato, dá só uns 10 dólares. Ele ia falar 30. Eu ia falar 30, eu já falei, caraca, 30 é muito caro. Mas infelizmente, eu não tenho 30 dólares. Ah, mano, deixa ela aí, mano. Ai, desce, desce agora, desce, acabou o rolê, vai, só tem esse dinheiro aí. E olha só, até os carros estão com distanciamento social. Tá, eu vou tirar a máscara aqui pra vocês poderem me ouvir. A gente acabou de chegar aqui na Universal e tá sendo bem, bem, bem criterioso. Cada um tem que ficar a 6 feet de distância um do outro. Eu tentei gravar pra vocês, só que o policial deu um gritão comigo na hora que eu fui gravar. Porque na hora que a gente chegou, eles fizeram, eles meio que apontaram um laser na nossa testa pra poder medir a temperatura. E só tô avisando vocês pra vocês saberem como que tá aqui na Universal. Outros lugares, como vocês viram aí, eu já fui pra praia, já fui pra outros lugares. Tá um pouquinho mais liberado. Porém, aqui, como o parque acabou de abrir, né, é uma empresa privada. Eles não querem ter problema com o governo. Então, eles tão seguindo bem cautelosos. Muito bom, gostei, gostei. Tá certo. Vocês são mídia demais, mano. Vocês são mídia demais, velho. Pelo amor de Deus. Vem aqui, João, vem aqui. Ai, ai. Mentira, velho. Mentira, velho. Eu acho que vocês tão vindo com outras intenções aqui pro CityWalk, hein. Só a diversão mesmo. É, só a diversão, né. Eu escolhi esperar. A gente tá indo na praia hoje, mano. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Olha o sanduíche, sanduíche. Fecha o olho. Eu dei de olho, meu. Tá de óculos, mano. Não é, mano. Vocês acham que eu tô queimado, é que eu tô com vergonha. Deixa eu ver o futuro de vocês aqui. Deixa eu ver o futuro de vocês. Faz o clickbait aí pra mim, velho. Faz alguma coisa engraçada. Só vou te filmar aqui, rapidão. Paga, tipo, aí. Aí, namorada, eu vou usar ela de thumb. Eu vou usar ela de thumb. Calma aí, fica assim, ó. Fica aí, ó. Eu vou te usar de thumb. Faz uma foto. Calma aí, ali tem muita gente feia. Vem mais aqui. E aí eu vou botar assim, é. Encontrei uma gringa na praia. Vai, vai, vai. Encontrei uma gringa na praia. E ela é mais ou menos estranha. Ô, louca. É, muita gente me pergunta se essa é minha amiga que vocês viram agora na praia, a Bibi. Se ela é brasileira ou americana. E não, ela não é gringa. Ela não é gringa. Teve gente que me perguntou no YouTube, nos comentários. Me perguntaram lá no Instagram, mandando na DM. E não, gente. Ela é brasileira, a Bibi. Eu brinco com ela que ela é minha assistente. Porque ela participa de todos os vlogs. Ela tá comigo quando eu tô gravando. Ela me ajuda a gravar. Então, eu brinco que a Bibi é minha assistente. E fica tranquilo, ó. Já se inscreve. Deixa o like. Faça parte da família. Porque aqui você vai ver muitos clickbaits. A gente é família clickbait, mano. Então, já era. A gente vai ter muito mais clickbait. Então, se acostuma com isso, tá bom? É só pra te avisar. Agora, edita e coloca esse cabelo. Olha o cabelo dele como tava. Ele acha que eles já viram já. Aí, aí, galera. YouTube, é YouTube. Que isso, mano? O que a gente tá fazendo aí, velho? O cara, mano. O banheiro aqui. E o cara tá escondido ali no canto assistindo série, velho. No meio. Isso aqui tá acabando. Eu vou tomar banho. Qual é esse episódio? Qual série é essa? Outer Banks. Meu Deus. Deve ser bom, hein? Pra você poder estar no chão. No canto do banheiro. Quem? Calma aí, calma aí, ó. O balão já passou tudo aqui. O lobo. Calma aí. Vai embora não. Deixa eu cantar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Se a minha mãe ver, ela me mata. Não foda. É louco, é louco. O instaço geral aqui no rolê. Eu vou mostrar pra vocês como é a vida de um apaixonado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a vida de um apaixonado. Todo mundo no rolê. Olha isso, mano. O cara tá sozinho, mano. Sentado, no meio da rua. Descalso. Olha só. É a vida namora a distância, mano. Namora a distância, né, mano? Se você tá namorando a distância, gasta o tempo com essa namorada, às vezes. O rolê, não esqueça de carregar o seu celular. Tem uma bateria portátil pra usar. Experimenta isso, como é que tico, mano? Ah, tá zoado? Eu tô pensando ainda em comprar um animal de estimação aqui pro canal. Porque a gente já tem um Lorde. A gente já tem... Ó, esse aqui é o Coronga. A gente tem um Coronguinha. Cadê ele? Tá ali, ó. Então me ajuda lá nos comentários a escolher um animal pra poder ser o nosso mascote daqui da família. Fechou? Fechou, então. Ó, os pacinhos do Marelo! Eu não sei fazer isso, mano. Eu desisto, velho. Eu não sou bom com dança. Ontem eu tava na praia, tô até um pouco vermelho, vocês podem ver. E eu encontrei uma ostra do mar. E eu sempre quis encontrar uma dessa porque eu só via foto ou em filme ou no Google, sei lá. Sabe aquelas ostras que podem ter pérolas dentro? É basicamente essa. Vem cá, Lorde. Vem cá. Dá patinha. Dá patinha. Vem cá. Você quer aparecer no vídeo? Fala alguma coisa pra eles. Vem cá. Tá bom. Tudo bem. Olha só quem voltou. E eu pensei, eu pensei que eu ia precisar abrir a ostra, mas pelo jeito ela já abriu sozinha. É, família. Pelo jeito não tem nenhuma pérola nessa ostra. Eu já sabia, mas não custava tentar. Fui iludido pela ostra. O cara do Lingo Lingo, mano. Pássaro, pássaro. Ali. Dá esse Lingo, dá esse Lingo.